Amigos e familiares da mulher que sobreviveu a um incêndio no conjunto Milton Gavete na Zona Norte de Londrina estão fazendo uma campanha para ajudá-la a reconstruir a vida, né? Além de lidar com a dor de perder marido e a filha, roupas e documentos foram consumidos pelas chamas. Silvano Brito tem as informações. Silvano Brito tem as informações. E aí os amigos se reuniram para tentar pelo menos dar o suporte material que ela necessita para continuar vivendo. Ainda que com o sofrimento de perder a filha e o marido, ela precisa de comida, ela precisa de um lugar para morar, ela precisa de uma cama, ela precisa de móveis. E essa família, a dona Cíntia e o marido, eles estavam construindo uma casa e que não foi concluída. Então os amigos estão pedindo alimentos para que ela possa se manter, roupas, móveis para que ela possa montar novamente a casa dela. E também recursos financeiros, dinheiro e material para construção para que ela possa terminar, ou para que eles possam, na verdade, terminar essa casa para ela, porque ela sozinha, sem condições. Para que ela possa ter onde continuar vivendo. Como explica para a gente, a Sara Pietti, que é amiga da família. A Cíntia saiu da casa com a roupa do corpo e com o celular na mão, né? Ela não tem mais nada, nada, nada. E nós, os amigos, a gente decidiu se reunir para arrecadar roupas, sapatos, coisas de mulher, cosméticos e as coisas da casa, né? Móveis, enfim, para... além dos PIX, nós disponibilizamos o número do telefone, que é o PIX do filho dela, do Gustavo, para as doações. Mas a gente sabe que nem todo mundo pode, às vezes a gente tem uma coisa ou outra e nós nos juntamos para fazer essa mobilização para ajudar ela. Porque, além do marido e da filha, que não tem como comparar, ela perdeu tudo. Tudo que tinha na casa, inclusive documentos, tudo. Então, se você se sensibilizou com essa situação, dessa senhora que perdeu tudo que tinha no último domingo, no incêndio, na residência, entre em contato, faça uma doação, seja em dinheiro, seja em alimento, seja em qualquer tipo de recurso, ela precisa de tudo. Se você se sensibilizou, entre em contato e ajude essa senhora que perdeu a filha e o marido e a casa. Ajude ela a continuar a vida. Cid.